O céu, tão grande é o céu E bando de nuvens que passam ligeiras Pra onde elas vão? Ah, eu não sei, não sei E o vento que passa nas folhas Contando as histórias que são de ninguém Mas que são minhas E de você também Vem Oh, Dindy Se soubesses o bem que eu te quero O mundo seria Dindy Tudo Dindy lindo Ah, Dindy Se um dia você for embora Me leva contigo Dindy Tudo Dindy lindo E as águas deste rio Pra onde vão? Eu não sei Eu não sei A minha vida inteira Esperei 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 Por você Dindy Que é a coisa mais linda que existe E você não existe Dindy Deixa Dindy Deixa Dindy Que eu te adore Sem-linda Que eu te adorei Basta Vem Lá Vem Lá Vem Vem